Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super especial, porque é um vídeo para minha musa, minha diva dos cabelos, que é a Erika Tucci. Muitas coisas que eu aprendi foram com ela, então essas coisinhas ficaram na minha cabeça e vocês amam as minhas dicas de cabelo, então muitas são por causa dela. E ela fez uma tag que se chama Segredos de Beleza e nós estamos fazendo essa tag porque é uma comemoração aos 10 mil inscritos que ela teve, só que ela já ultrapassou de 10 mil inscritos faz tempo e eu estou muito enrolada com os vídeos, então por isso estou gravando agora. Vamos começar com a tag? Número 1, são 10 perguntas, tá? Número 1, qual mais é o tipo de cabelo? Normal, misto ou oleoso? Meu cabelo é oleoso, mas por causa do Rocutan ele está normal agora, mas eu creio que quando eu parar de tomar Rocutan ele vai ficar oleoso de novo. Pouca coisa, mas vai ficar segundo o meu médico, então ele está normal, mas ele é muito oleoso, tá? Número 2, o que você tem usado no cabelo ultimamente? Gente, eu uso muita coisa, eu tenho muito produto para cabelo porque eu recebo muita coisa e eu também quero testar e eu compro várias coisas, mas eu peguei aqui para dar uma dica para vocês uma coisa que está me surpreendendo demais, que é esse, é o kit inteiro na verdade, mas eu só trouxe esses dois aqui, que é o shampoo de tratamento, fortalecimento para cabelos da gota dourada e também a máscara para cabelos. Eu recebi da gota dourada e eu nunca tinha usado. Ah, eu não sei porque eu sempre soube que os produtos da gota dourada são excelentes e eles pediram para me enviar e, gente, são perfeitos. Eu uso esse aqui no meu tratamento capilar para a fase número 1, que é a hidratação e o meu cabelo fica super soltinho e super brilhoso quando eu uso este produto. Esse shampoo, ele limpa muito bem, ele é perolado, mas não é aquele leite pastoso, ele é meio perolado, meio transparente, sabe? Então ele limpa muito e eu tenho usado essa duplinha demais, tipo, o meu shampoo já está por aqui, eu estou precisando de outro já e eu vou comprar, tá? Então são esses dois produtos que eu descobri ultimamente que eu estou amando, tá? Número 3, mostre-me sua máscara capilar e finalizador preferidos. No momento, minha máscara capilar preferida é esse aqui, que é o Silicon Mix. Eu estou usando agora, mas de tanto que eu gostei, eu já comprei mais dois, então eu tenho três e ele é muito, muito cheiroso, meninas, e super, super, super consistente. E eu uso na fase 2 do meu cronograma capilar, que é a fase, opa, de nutrição, tá? Meu finalizador preferido é esse aqui, da Tec Italy. E ele é um reconstrutor, então eu amei demais. Todas as vezes que meu cabelo precisou de uma reconstrução, eu usei e foi muito bom. Na verdade, ele é um doifaceta, então você tem que chacoalhar, porque ele é duas fases. Mas eu não sei o que aconteceu com o meu, porque ele fica sempre assim, então eu não sei. Mas é muito bom e eu tenho usado, eu uso muito e reconstrói de verdade, principalmente quando eu estava indo para a piscina, então, tipo, muito bom, tá? Número 4. Já fez alguma besteira no cabelo em casa? Conta sua experiência. Sim, antes das progressivas existirem, eu estava assistindo um programa de transformação na Eliana, não sei se era na SBT ou já era na Record. Aí eles usaram o produto da Embeleze e me deu a louca de passar um produto da Embeleze no cabelo. Só que aquele produto para cabelo crespo, né? Eu falei, ah, cara, eu tenho uma ondulação aqui que parece que eu prendi com o cabelo e fica aquela onda feia, sabe? Mas é só por baixo. Eu falei, ah, eu vou pegar e vou passar esse negócio aí, porque é baratinho. Fui lá na primeira farmácia, comprei esse produto alisador para a Embeleze. Gente, eu acho que tinha que ficar uns sete minutos. Sorte que eu passei daqui para baixo, né? Porque aqui é liso, assim. Daí eu falei assim, ah, eu vou ficar com esse negócio, né? E tinha que ficar uns sete minutos. Eu juro, fiquei uns cinco. Quando eu vi, assim, ó, meu cabelo era bem comprido, sabe? Tipo, para baixo do seio. Quando eu vi, começou a um cheiro de queimado e começou a fazer igual um bombril, assim. E daí eu tive que cortar o cabelo por aqui, porque ficou ridículo. E foi essa a minha tristeza, assim, que eu fiz em casa, tá? Número cinco. Já teve alguma decepção com o salão de beleza? Conte a sua experiência. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma decepção? Uma vez eu pedi para uma mulher repicar o meu cabelo. Ela pegou o meu cabelo inteiro, subiu aqui para cima e, tipo, cortou. Quando ela voltou com o meu cabelo, gente, eu parecia o Estãozinho Chororó, sabe? Então, eu saí muito brava de lá. Eu paguei a mulher, mas eu acho que ela não deveria ter me cobrado, mas eu saí xingando e nunca mais voltei. E era um salãozinho, tipo, fundo de quintal, assim. E hoje em dia, se eu vou a um salão, eu olho para a dona ou para quem corta o cabelo, porque se o cabelo da pessoa for feio, eu não quero que mexa na mão. Se bem que só duas pessoas hoje em dia que cuidam do meu cabelo, então, com pessoas, tipo, há mais de dez anos, assim, que eu vivo, que eu convivo, então, acho que não tem problema por enquanto. Número seis. Qual o produto mais caro e mais barato que já usou no cabelo? Gente, o mais caro mesmo foi o kit da L'Oreal, que eu tive. Então, esse foi o mais caro, mas eu não tenho mais aqui. Então, outro kit caro que eu tenho, que eu paguei 300 reais no kit de 300ml cada um, é esse kit aqui, esse daqui, que é da Tech Italy. Eu paguei 300 reais e ele é assim, tipo, para deixar o seu cabelo sem frios, mais lisinho, sabe? Como se fosse uma progressiva e caiu. Mas são quatro, tá? Então, é muito bom. Eu gosto de toda a linha da Tech Italy. É a minha cabeleireira quem me indica essas coisas, então, eu gosto muito. Então, esse é o mais caro. O mais barato é esse aqui. Eu já usei, acho que, um Darling, que é mais barato que esse, mas esse aqui eu uso muito, e é o Seda. É cocriações para cabelos oleosos e eu gosto muito desse produto, porque ele limpa muito bem, ele tem o pH balanceado e o teu cabelo não fica... como que fala? Não fica sujo, sabe? Então, antes de passar um shampoo perolado, eu sempre passo um shampoo transparente e o meu transparente que eu mais tenho usado é o Seda, porque é o que eu mais tenho gostado de verdade para cabelos oleosos. Sete, qual produto você se decepcionou? Gente, eu não tenho assim um produto alto que me decepcionei, porque o meu cabelo é sem vergonha, ele aceita quase tudo. Mas eu vou colocar esse aqui, mas não é muita culpa minha, sabe? Porque ele é o clean man, é para homem. Uma vez eu achei que eu estava com caspa, porque eu passei uma progressiva há muitos anos, há um ano atrás, assim, é um ano atrás. Daí, na verdade, eu acho que foi muito forte na minha raiz, sabe? Mas ela é muito boa, assim, eu acho que eu passei muito produto. E daí eu achei que era caspa e coçava, coçava, coçava. Daí, eu comprei esse aqui, que é um anti-caspa, e eu não gostei muito dele porque ele ia seco o cabelo, então, tipo, eu não uso. E ele vai vencer dia 6, então, tá para as visitas usarem. Mentira. Mas é isso, ele deixa o cabelo muito, muito seco. Ele tira a caspa, mas o seu cabelo não fica hidratado, fica super seco. Então, eu coloquei na minha lista de decepção. Conte um truque... Ah, não. Qual... 8. Qual produto você não vive sem? Eu só peguei um exemplo, mas eu estou gostando muito de óleos finalizadores. Eu lavo o cabelo e eu passo no comprimento para baixo, então, eu não vivo sem mais. Antes eu não gostava, porque eu achava que quem tinha cabelo oleoso não podia utilizar, mas é uma grande bobagem se você usa bem pouquinho. E duram muito, muito, muito. E eu não tenho pontas duplas, então, eu peguei o melhor, que eu gosto demais. que eu não vou comprar agora o outro, porque eu tenho centenas de... centenas não, dezenas de finalizadores assim. Mas um dia eu vou comprar toda a linha aqui do Boticário, porque é muito boa. É equilíbrio dos fios, reparador de pontas, revitalizante. O shampoo e condicionador também são incríveis. Seu cabelo fica muito sedoso, lisinho e tudo mais. Conte um truque de beleza que você não vive sem. Um truque de beleza que eu não vivo sem é esse aqui. Desculpem que tá nojento, mas é porque eu uso, daí eu faço assim, ó. Mas é o Monovinha. E ele é feito pra você fazer o seu shampoo bomba. Eu vou deixar os vídeos rolando por aí, do shampoo bomba. E ele é muito, muito bom porque o meu cabelo cresceu com ele. Agora que eu tô fazendo um tratamento pra remoção de pelos, eu tenho um pouquinho de medo de usar, então eu dei uma parada. E o meu cabelo já chegou num tamanho legal, porque ele tava aqui, né? Então... O que crescer agora é lucro, assim. Então... Mas eu vou usar até o final, onde que ele tá. Então... Eu gosto demais desse... Dessa sugestão e eu vou usar depois que eu terminar meu tratamento dos pelos do rosto, tá? 10. Tem alguma receita natural pra cuidar dos fios? Sim. Eu vou colocar o vídeo aqui. O vídeo é o tratamento de como aplicar azeite de oliva extra virgem nos cabelos. Então eu uso azeite de oliva extra virgem nos cabelos, que eu esqueci de trazer aqui. Mas sim, eu uso. E ele é muito bom. Tão bom quanto esses cremes caríssimos que a gente compra, sabe? Então, Erika, eu espero muito que você tenha gostado dessa tag. Ela foi especialmente feita pra você. E eu quero dar os parabéns aos mais de 10 mil inscritos no seu canal. Quero dizer que você merece muito, muito, muito e muito mais você merece, sabe? Então daqui a pouco esse número vai se multiplicar. Muitas vezes continue essa pessoa simples, humilde, meiga, com esse carisma que você tem. Porque muitas meninas, elas conseguem chegar onde estão por causa dos espectadores, né? E elas se transformam, infelizmente. Eu sei que realmente não dá pra responder tudo, eu vivo com isso também, mas a humildade é sempre acima de qualquer outra coisa, tá? E eu sei que você é essa menina humilde e que você sempre vai continuar sendo. E tudo que você conseguiu e vai conseguir ainda é tudo muito merecido e com muita humildade, tá? Erika, eu gosto muito de você e eu quero agradecer por você transformar o meu cabelo em um cabelo super lindo. E por causa de você, você me inspirou também a falar de cabelo no meu canal, tá bom? Espero que vocês inscrevam-se no canal da Erika Tucci, inscreva-se aqui embaixo caso você ainda não seja inscrita no meu canal, clique em gostei nesse vídeo e se puder, favorita, tá? Até o próximo, tchau! Tchau!